Um cidadão pinheirense entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal depois de observar este caminhão Mercedes-Benz 1513, ano 1984, estacionado no centro da cidade. Ele é de propriedade de Leandro Silva Rodrigues, da cidade de Goiânia, Goiás. Este veículo foi furtado no dia 19 de abril deste ano. A placa original é KCL 7398 e não esta que está fixada no para-choque. Ela foi clonada. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Saúl Valadares, dá mais detalhes desta ocorrência que ele registrou. Este caminhão foi localizado no perímetro urbano da cidade de João Pinheiro. Nós recebemos uma denúncia por telefone, onde a pessoa informou que tinha suspeita deste veículo. Nós deslocamos para o local, verificamos a placa do veículo, fizemos a consulta e ao analisar a consulta, nós vimos que havia várias inconsistências do que apresentava a consulta, do que a gente estava vendo na realidade. E aprofundamos a pesquisa, verificamos o chassi e aí deu-se a ocorrência de furto ou roubo na cidade de Goiânia. Agora o proprietário legítimo deste veículo já foi localizado? A polícia está nos primeiros passos? Roberto, a recuperação foi agora, neste momento. Então a gente vai passar o caminhão para a Polícia Civil e estamos tentando localizar o proprietário para informar da recuperação do seu veículo. A participação da população é importante, informando a polícia, né? A parceria com a população é fundamental na solução desses casos. Então a gente pede que a população, que as pessoas, ao verificar alguma ocorrência, alguma suspeita, ligue para 190, ligue para 191, as polícias estão aí para trabalhar em função da sociedade. A Polícia Rodoviária Federal divulga o balanço da Semana Santa na Rodovia Federal em nossa região. Com relação ao estado de Minas e ao Brasil, o nosso resultado foi positivo. Nós tivemos uma redução dos números de acidentes, comparando a última operação Semana Santa com essa operação, de 85% dos acidentes sem vítimas. Tivemos também 20% de redução dos acidentes com feridos, não tivemos acidentes com vítima fatal e tivemos uma redução de 112% do número de feridos. Nós estamos tendo apoio do departamento nas operações com reforço policial e estamos também colocando viaturas naqueles pontos que historicamente dão acidentes. Então sempre naquele local que tem registro de acidente, tem uma viatura postada, estamos coneando aqueles pontos que merecem atenção, para o usuário estar sempre com atenção. E também intensificamos a fiscalização, coibindo transversões de trânsito. Agora, com relação ao uso do bafômetro, a Polícia Rodoviária Federal tem usado o bafômetro aí nas pessoas, suspeita aí? Roberto, é rotina na abordagem convidar a pessoa para realizar o teste, independente de estar com suspeito ou não de ter ingerido bebida alcoólica. E o resultado dessa rotina é que na operação foram feitos 192 testes de etilômetro. Esses 192 testes geraram 5 multas de embriaguez e 1 prisão por embriaguez. Este é o etilômetro, conhecido como bafômetro, equipamento que a polícia usa em suas blitz nas estradas para verificar se o motorista ingeriu bebida alcoólica ou não. Na oportunidade, nós testamos a segurança deste aparelho da polícia. Não estou processando seu uso. Quer colocar o resultado? Vou mostrar o resultado. Zero, zero. Zero, zero. Você está apto a dirigir e o bocal é seu, porque ele é usado apenas uma vez. Certo. Então está aí para essas pessoas terem... Agora, muitas pessoas não querem, não são obrigadas. No modo geral, não é obrigada, né? Roberto, na verdade, a pessoa não é obrigada, mas quando ele recusa, existe a multa do mesmo valor que se ele tivesse embriagado. E a carteira dela é retida em 24 horas para a recondução do veículo.